Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2013 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e agora nós vamos começar os nossos vídeos extras com os carros clássicos do Fórmula 1 2013, né? Obviamente, os carros clássicos adicionados no Fórmula 1 2013. Vamos aqui para o modo cenários. O primeiro cenário que nós temos aqui são o de Brands Hatch com o carro da Williams de 1980. Deixa eu dar uma lida no briefing rapidinho pra vocês. Você está a bordo de uma Williams de 1980 em segundo no grid, próximo ao seu companheiro de equipe, Alan Prost. Há carros mais rápidos à sua volta, então uma boa largada é importante. Se você conseguir tomar a frente do Alan na primeira volta, talvez possa abrir e termine à frente dos carros mais rápidos do pelotão. O objetivo é segurar os carros mais rápidos e terminar ele em primeiro. Pista seca, o meu companheiro está em primeiro, nós estamos em segundo. A dificuldade você pode ver aqui, ó, bronze, prata e ouro. Obviamente, nós vamos tentar na classe ouro. Então, boa sorte pra gente. Já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal e vambora pra pista. Com os carros ordenados dos mais antigos para os mais novos, será que os dois pilotos das Williams dos anos 80 vão conseguir dominar os carros mais rápidos que começarão atrás? Vambora, tudo pronto aqui. Mistura rica. Será que a gente largou bem? Largamos bem, hein? Largamos bem. Olha o Prost aqui. Galera já vai ter... Que isso, Lotus? Meu Deus, que foguete. Vamos tentar colocar por dentro aqui. Será que dá pra passar o Prost? Vambora, se der, deu. Segura essa traseira. Caraca, o carro já quer escapar. Faz um bom tempo que eu não piloto aqui em Brands Hatch, hein? Vambora, Prost. Segura a galera. Vambora, vambora. Agora que é essa parte de aceleração plena. Ué, por que que eles não usaram rica? Eu mandei rica, eu, hein? Vambora. Curvão. Será que dá pra fazer inquieta? Deu, deu, deu. Esse aqui já é mais difícil. Mas deu, deu também. Essa curva é complicada, chata. Olha, que linda. Baixamos. Aqui acho que dá pra fazer de terceira. Mas olha a vantagem que a gente já abre. Dois segundos de vantagem pro Prost. Significa quase 150 metros. Bora, bora, bora. Bora pra segunda volta. Total de três. Vamos andar que nem louco aqui. Essa curva 1 aqui de Brands Hatch é muito difícil porque ela é cega e é indecida. Esse curvão também é complicado. Vamos tomar cuidado. Agora, olha aqui. Aqui a traseira quer sempre sair. Torcer pra que o Prost consiga segurar a galera aí. Ó, pra que olhar pra trás? Fala pra mim. Dan, pra que, cara? Você complica o fácil. Ah, beleza. Sem maiores prejuízos. Agora foi. Vou concentrar aqui, ó. 3.9 pro Prost. O Prost vai segurando a galera. Isso é importante pra gente. Será que ele segura até a última volta? Cara, esse circuito de Brands Hatch é muito legal. Muito rápido, muito curto, muito divertido. Vamos tentar de terceiro aqui. Terceiro, ó. Só precisa acertar a tangência agora. A gente abre 5 segundos. Já não dá mais nem pra ver o Prost aqui na imagem. Vamos embora. Última volta. Primeiro cenário relativamente tranquilo, né? A grande dificuldade era ali na largada. A gente conseguiu superar bem. Oi. Oi. Que isso? Paga de baixar a chumada. Tá maluco? Vamos embora. Aqui a retomada tem que ser suave. Olha a galera lá passando. Beleza, beleza. Reduz aqui, tranquilo. 400 metros. Mais de 5 segundos de vantagem. Aqui tá tranquilo. Aqui agora é só questão de levar o carro até o final. Vamos dar uma passada nas câmeras? Vamos lá do cockpit? Ui. Ó que legal. Beleza. Essa entradinha também é difícil porque ela é cega. Ó, já contornamos melhor, hein? Camerazinha boa, hein? A gente conseguiu pilotar bem nela. Oi, o combustível acabou. Olha o maluco aí. Ai, meu Deus. Ainda bem que a gente tem vantagem, ó. Me empolguei aqui, nem vi. Mas vamos cruzar. O importante é esse. A gente vence o primeiro cenário. Medalha de ouro. Pontuação 110 e 10. Aprovado. Diferença de 8 segundos, ponto 7. Não tomamos nenhuma penalidade. Bom, então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você chegou agora, lembrando que às 6 horas da tarde, agora há pouco, saiu aqui o episódio 2 do nosso modo carreira. No Fórmula 1 2013, GP da Malásia. A gente tá com a Sauber. Se você não assistiu, recomendo que você assista. Domingo, 8 horas da noite, se tudo der certo, iremos para o desafio do Rerezo de la Fronteira com a Lotus de 76. Então, eu espero todos vocês lá. Lembrando, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Ele é muito importante e ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreve aqui no Velocidade Alta, se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Fui!